Daniel Santos, qual o peso mais procurado pelo frigorífico? Ô Daniel, os animais, assim, se você pegar fêmea na faixa de 14 a 16 arrobas, são animais que você tem fácil comercialização com frigorífico, podemos dizer assim. Se você pegar machos, em torno de 18, no máximo 20 arrobas. Se passa disso, animal com 21, 22 arrobas, geralmente o frigorífico precisa fazer ajuste no processo de produção. Mas não é um problema também, os frigoríficos comercializam muito esse animal. Mas tem essa questão mesmo, tá? Tem que fazer um ajuste ali e tal, na hora do abaixo de um animal muito pesado, tá? Então, entre 14 a 16 arrobas pra fêmeas, entre 18 a 20 arrobas pra macho, tá bom? Baixe gratuitamente as receitas de sal e ração para o gado na descrição do vídeo. Boi Saúde Pecuária Inteligente. Orgulho em pertencer ao agro.